Música 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 . . . . . . . . . Tchau! Obrigado por tudo! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau! Certo. Está levando aqui. Estou levando aqui. Você quer que você tenha uma casa para um concurso de f которым se fez o que estávamos. Quanto é que uma casa para o que estávamos com um concurso? Você não pode me dar uma coisa para mim. Você consegue me dar uma coisa para isso. Você pode ver o que estávamos com a famosa para você mêlera. Você está querendo! Se não nos perguntarmos ao nosso senhor, é isso seria o melhor. Vai se ver. Se ficoamos keepos e não esquecer? Se não esquecer os lugares. Vamos concerir com bambuco, ma whom você não escolhe. Vamos lá, vamos embora! Vamos lá. E o outro lado pessoal, com o que fazemos? O que é o que é, porque o cara é. O que? Se livrar de mel, não se sentir de boiadas. Sou que é o milhão de 2 anos. As tuas velho? Épilibrado! Você vai te ouvir ou não vai estar aqui. Você vai me sentir um milhão? Você vai me sentir bem? Olha! Você vai me sentir? Vamos! Que isso? Em termos de sorrows, madame vai soar, ela se sente so feliz. Em termos de sorrows, madame vai soar, ela se sente so feliz. Fala. 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 Ei, eu sou você. Ei, eu sou eu sou eu sou eu? Você mou de se você? Eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu. Eu sou eu sou eu. Foi e o que custou ele. Isso e foi emprestado. Eu estou em guardaça. Eu não tenho cuidado. Eu sou eu sou eu sou eu. O que você é? Por que não? Eu계 de uma espécie em cima para mim. Muita a gente... Quando você olhar para mim, meu senhor, pai. Você quem quiser, quer dizer que você acha que você faz uma cadeira? Eu não quero mais ela se arregando. Você sabe que ela fama para garậu? Mas, meu senhor vai me ensinar com a fashão. Mas não, eu volto um pra você ficar no meu corpo. Eles não colocam a fashão de fashão. Quando eles não atirem segura a dor de morrer, ele não se derrna o mesmo o que vai lá. Para ele não se derrna o que vai lá. Quando você obedeia, ele não tinha esmissado assim. O que você vê isso aí? Ela não pode chegar a todos isso aí. Se você reunir aí, eu venci, não me a convosco, E eu boi a quem fizer o queprece. Eu não meесarei. O meu cara é o pessoal. Eu me escuta com Rimbapai. Eu morrei a pensar que eu morrei. 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 Eu moro, eu morrei. Eu morrei. Eu morrei. Eu mori. Eu morrei. Solo. O meu cara é nova? Porque é o cara que é esse? Praga. Esperfas. Lembro mesmo. Deixa o líto, amor! Máshuaro, Mónai ou oí Máshuaro, Máshuaro Munga diviri, Moire Máshuaro, Máshuaro Sacato tambaneje a pere Máshuaro, Máshuaro Daffanó venga Md something that is working Md something that is working Hehehehe Hahahaha Como você está me ouvindo? Você vai me pôr? Você vai me ouvir aqui? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo algo. Você deve ter que me acompanhar. Você deve falar sobre ele. Você deve estar no seu trabalho. Você não pode falar de Fum-Tem-Tem. Você deve ter que fazer isso. Você deve ter que fazer isso. Você deve ter que fazer isso. Ei, chende! Ei, eu não vou te dizer que você não pode me ver! Só que não se preocupe, mas ela vai me ver. Ela vai ser que você não se sente! Ei, eu não vou te dizer que você não pode me ver. Ah, você não disse que eu não vou te dizer que você não pode me ver. Eu não vou te ver, mas eu não vou te ver. Como você disse que este é omy que você stia! Deforde! Cadê-me lá. Você vai falar dolares... Qual é o púchieko com seu pai? Não, seu. Você vai falar dolares e o que você mais a tolá! Você já vai falar dolares e que você mais quer ver, seu pai e o meu pai. Você vai falar dolares e o dolares. vai Olha aqui Vamos lá Não abra Não larga Não marta Nãoetaan Eu não moro Como é quebrou de bando? Sim . A mulher está kawandra e também e e e ah 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 E aí? Você está comendo? Ok, bye-bye! Kira! Bye-bye! Você não tem que ter mais que ir embora! Você está comendo? Ok! Você está comendo? Bye-bye, Tafu! Kira! Bye! Você está comendo a Tafu? É louza! Eu vou fazer isso, eu vou! Eu vou! Comprinck, eu vou fazer isso, eu acho que você vai fazer isso. Eu devo te dar um de fome. Eu vou te dar um de fome. Você vaiidir seu lado. Você vai vender sua bolha de carne. Bras e assim, o que você está na minha irmã? Não, há muito mal no time! Novamente eu possa não melhorar vocês! Daíos, está pronto! Se você gostava de você, eu estou com você. Se você gostou do que você gostou de hunting a você? Você não pode desirar a sua esposa de usar. Se não me derrubar, não se soltar a sua esposa. Não se surpe que ele tivesse uma esposa. Não se perca. Não se perca mais não se perca a sua esposa. Não me perca a sua esposa. Não se perca a sua esposa que ela esteja. Não se perca mais não se perca. Ah meu filho... Eu não vou ser tão feliz. Mas me lembrou de tudo. Eu não sei que não sei. Eu acho que é uma pessoa que não pode ser um sonido. É ela mesmo. Eu não sei que ela não pode ser mais uma pessoa que não é. Meu Deus não pode ser mais que não tem que ser bom. Agora você vai e ver que isso tá ligado só. Você não tem que ser mais fácil de me dizer. Você não pode ser mas rápido. Você não pode fazer isso. Você vai olhar o senhor Mekati. Eu não sou! Os funcionários são assim, mas eu queria ter a escolher a casa. A casa Wadua, o senhor Mekati, ela vai dar uma dor? Mas a escolher a escolher o senhor Mekati? Não disse que era assim. Ou não disse que era só? Não tinha nada de casa. Não tem nada de casa. Echtou-se! Não tinha nada de casa. Você não pensou que era mais muito bom. Não vai para! Então, eu vou te dar para a pintura. Eu vou te dar para a sua mãe. Ei! 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 Pode vir? Meu amor está aqui! Eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui! Eu estou fazendo isso aqui no cara! Porque eu acho que o gato é o mesmo! Eu estou fazendo isso aqui! Você fica com gordura! Você se vou fazer isso aqui! Eu vou fazer isso aqui! Eu não sou um filho de ela! Eu posso inclusive! Ela está aqui. Ela está no queira! Ela está no poder de ele! Meu marido! Se eu oficio não me sujo, ela pode falar que eu não tenho vontade de me derrubar. Para ter sido muito fácil, ela me derrubar, eu não posso ficar em casa de mim. Se elair com eu dejo, ela vai me derrubar. Ei! Você tem que ficará feliz para me derrubar! Você é numa sonu que foi que eu não soupeva que eu não soupeva que aquele sonu nô הicky para dentro de mim. É que não sei agora que ele consiste em sorrir. Você tem que eu dejo que eu não soupeva. Três dias depois do mundo. Olha isso. Estou aqui de volta. Ouviu. O livro do mundo gero ? O livro que está aqui no querido onde ela está morcendo. E o dia vai sair. O dia daqui! O dia vai falar que não tem mais imprega-se que faz aqui. Então eu tenho que falar não vai falar não vai passar mais não vai passar. Assim o dia vai estar com a minha escola. Então eu faço todos os fatos homens. A gente tem que fazer isso não é como ele. O que você quer ter uma espécie de água e a poupança, e você quer ter que fazer isso, você quer dizer que a gente quer ir embora? Você quer que tenha uma espécie na sua espécie? Você quer ter que fazer isso mesmo? Você quer ter que fazer isso que você quer falar? Eu sei que não é que eu quero que você tenha? Porque eu tenho que fazer isso mesmo. O que tem a gente que faz agora? Tem gente que fala aí... Como eu conheço... ...e se pode fazer isso? Aqui, aqui, aqui! Eu não sei se que você está me ouvindo agora. Eu não sei se que você está me ouvindo agora. Não sei se que você está me ouvindo agora! Não sei se que eu estou me ouvindo agora. Vai me pronto sobre todos os meus filhos? Seguiu! Vou. Não sei. Não espere. Esse vídeo está sem a gente. Esse vídeo tem que conseguir fazer isso. Seu vídeo está bom. É bom, tá bom. Não sei o que tudo. Não sei o que tudo. Não sei o que tudo. Eu não sei se lembra, mamá. Mamá. Mdjozira saigo Haba wazonigo na mudigan Waniwa rara wena Dasha iwa mdjozira saigo Wani timba moyo Sinura Wani timba moyo Wani timba moyo Wani kumbura Kundi kumbura fã Hapa wandi kona mudikani Wandi warora wena Yasha iwa nepe kutangira Ndo zilewa seiku Wandi zimba mudikani Wandi kumbura Wandi zimba mudikani Wandi kumbura Wakuru wakati nazapwa wafa Kwa unaenda usiku Kuno wasi ya wazi mangweche